Fala galerinha! Fala galerinha! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Hoje vamos fazer aquela super live sobre treinamento para endomorfos que na verdade vai servir para um monte de gente, né? Porque muita gente não consegue definir. Leozinho, nossa meta hoje é de 300 pessoas na live. Será que a gente vai bater, Leozinho? Será? Vamos tentar. Galera, por favor, compartilhe a nossa live com um amigo. A nossa meta é ambiciosa hoje. 300 pessoas na live. Se bater 300 pessoas, eu vou colocar amanhã no nosso canal lá do Telegram um baita treino para definição muscular, para ajudar vocês a acelerarem bastante os resultados. Então, por favor, compartilhe com um amigo aí para que vocês possam ganhar esse treino, tá bom? Vamos lá, galera? Vamos lá? Vamos bater um papinho? Hoje, essa live, ela foi inspirada em uma aluna nossa, né? Tem um casal que eu treino aqui que são pessoas fantásticas. E muita gente fala de endomorfo, endomorfo, endomorfo isso, endomorfo aquilo, endomorfo aquilo lá. Porque endomorfo não consegue, que não sei o quê. E essa menina aqui, fantástica, né? Menina não, uma mãe de família, dois filhos. Eu adorei ela, porque eu compartilhei. Ela foi lá e compartilhou. Ainda escreveu aí, né? E essa mocinha que estava aí de cinta, com 85 quilos, sem ficar flácida, que é uma endomorfa clássica, né? Clássica. A Giovana tem todos os traços da endomorfia. O que ela conseguiu? Ela conseguiu aí, em sete meses, ficar com essas pernas maravilhosas, assim, exuberantes. E, 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 ficar sem o quê? Sem a cinta. Conseguiu ficar sem a cinta. Perdeu algumas calças, né? Nesse processo. Mas hoje a gente justamente vai falar um pouco disso, né? Eu fiz várias perguntinhas sobre endomorfia no... Hoje no Instagram. Pra gente tirar essas dúvidas aqui na live. Eu pensei que a turma era um pouco mais consciente sobre somatotipo. Eu já fiz algumas lives aqui sobre esse tema. Mas hoje a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E eu acho que vai ser bem legal pra galera entender um pouquinho os tipos físicos, né? Os clássicos, tá? É claro que o somatotipo é um fenótipo. Então, ele pode mudar ao longo da vida. Mas existem os clássicos, né? A Giovana é um... Ela é um biotipo clássico, né? Da endomorfia. E tá aqui pra mostrar que sim. Que é possível, sim, você conseguir ficar definido sendo endomorfo. Então, vamos lá bater um papinho? Então, assim, galera. O que diabo que é endomorfia? Aí eu fui lá e perguntei. Hoje, né? Aqui na live. O que é endomorfia? E a maioria não sabia. Eu pensei que a turma era um pouco mais consciente, né? Sobre o que é endomorfia. A maioria não sabia o que é endomorfia. E também... A maioria também não conseguia identificar, né? Se era endomorfo ou não. Então, galera, assim... O endomorfo, ele tem algumas características meio que clássicas, né? É um indivíduo parrudo, tá? O endomorfo é aquele cara que sempre foi forte, tá? Desde pequeno. Ele é aquele indivíduo muito forte, mas também muito gordinho. Então, assim... Uma característica clássica do endomorfo, né? É que ele tem uma predominância, porque endomorfia é referente à gordura corporal. Então, é um cara que tem um volume grande. É um cara grande, forte, pesado. E ele é um cara meio arredondado. E eu acho que as características principais desse endomorfo... É... Ele é... O ombro é muito largo, meio quadrado, tá? Isso é uma coisa bem clássica do endomorfo. Ele tem aquele barrigão, né? Mas isso não quer dizer que todo endomorfo tenha que ficar assim. Por quê? Porque um fisiculturista pode ser endomorfo e estar no shape, entendeu? É... Porque, assim... Se por um lado o endomorfo tem uma... Uma... Uma facilidade maior pra acumular gordura... Por outro lado, ele também tem uma facilidade maior pra ganhar massa muscular. Ele já vem, né? Com muita massa muscular. Então, assim... Basicamente, o endomorfo de raiz, né? O de raiz, que nem esse cara aí... É um caboclo com ombro largo... O pescoço curto... Tem predominância de gordura abdominal... Mas é um cara que é forte. Não vai confundir com aquele cara que era magrelo e ficou gordo, tá bom? Não pode confundir essas duas coisas. Ah, eu era magro e fiquei gordo. Não, eu fiquei endomorfo. Sim, você tem a endomorfia predominante porque você ficou gordo. Mas existem os indivíduos que são naturalmente parrudos, tá bom? Tem esses indivíduos que vão ficar... São naturalmente muito parrudos... Como esse cara aqui... O The Beast aqui, né? Eles estão fazendo um programa lá no History... Que é bem legal... Do homem mais forte do mundo, tá? E assim... Por que que... O endomorfo tem essa característica... É... De ser mais forte? Porque ele tem naturalmente... Mais fibras tipo 2A e 2B. E isso... Se você for ver no levantamento de peso... Todos os caras são meio... Meio gordinhos, né? Então... Dá uma agulgada aí... Coloca lá... Levantamento de peso... Você vai ver que todos os caras são meio... Meio gordinhos. Então assim... Eles tem muita fibra 2A e principalmente 2B, tá? O que facilita muito, muito, muito... É... O ganho de massa muscular... Mas, né? Como a vida sempre tem dos dois lados, né? Esse indivíduo... É... Que... Que... Que é endomorfo... Ele tem um pouquinho mais de dificuldade pra quê, né? Cadê? Eu coloquei a perguntinha aqui, ó. Então assim... O indivíduo endomorfo... Ele tem mais facilidade pra crescer. Certo? A galera tava... Tava consciente. Mas ele também tem mais dificuldade pra secar. Tá? Então tem que ficar muito... É... Claro isso pra vocês. Porque assim... Por que que ele tem dificuldade pra secar, professor? Porque ele não tem mais fibra 2B? Tem. É... Ele não tem essa característica já genética... Ele não é um cara volumoso. Ou seja... Ele não tem muita facilidade pra queimar gordura, né? Então por isso que esse indivíduo endomorfo... Ele acaba não tendo muita definição muscular. E aqui... Quando a gente tá falando desse indivíduo... Existe uma diferença grande no treino, né? Então a Giovana, por exemplo... Tem uma diferença grande no treino de alunas que... Não são tão fortes quanto ela. Então sim... O treino pra endomorfo... Ele é um treino bem, bem diferente. Porque... Esse indivíduo... Ele ganha muito... Mas ele tem uma tendência a dar uma engordada... Fácil, né? Então... E outra coisa... Tem como deixar de ser endomorfo, professor? Se você... Por exemplo... A Giovana nunca vai deixar de ser endomorfo. Por quê? Porque ela é naturalmente grande. Entendeu? Ela é naturalmente parruda. Como diz o Verlani... Ela é naturalmente mafiona. Tá? Mas se você era magro e engordou... Ou seja... Se você está endomorfo... Você tem condições de voltar a ser... É... A ser mesomorfo ou octomorfo, tá? Mas... O indivíduos como a Giovana, por exemplo... Eles são naturalmente maiores. Mais pesados. Então não. Então... Eles acabam tendo que... Tem que... Eles tem que aceitar o próprio corpo. Então a Giovana... Sempre vai ser muito forte. Sempre vai trabalhar com volumes grandes, né? No treino de musculação. Inclusive fazendo o cardio... Mesmo na época de... De... Definição... De hipertrofia, né? Por quê? Porque a característica dela... É de acumular... Muita gordura corporal. Tá bom? Então tem que ficar sempre ciente... Dessa situação. Que o endomorfo mesmo... Na fase de hipertrofia... Acaba fazendo o cardio tal. Também. Tá? E aí... Vamos lá, galera. Guiazinho. Endomorfo... Ele trabalha com o volume lá em cima. Tá? Número de séries... Número de repetições... Número de exercícios... E densidade. Então o endomorfo é aquele cara... Que geralmente acaba treinando... Na fase de defensão... Perna três vezes por semana. Capricha bastante no cardio. Porque ele simplesmente... Não consegue... É... Gerar um déficit significativo. Então o primeiro ponto do endomorfo... É esse, tá? O volume de treino... Ele é sempre muito alto. Outra coisa... O aeróbico tem que estar sempre presente... No treinamento dele, tá? Não deixe de fazer o aeróbico... Quando você... Fora um endomorfo de raiz... Como a Giovana... Porque senão você tende a acumular muita gordura. Isso é uma coisa que é também importante no endomorfo. E... O principal... A principal doideira do endomorfo, né? Que muita gente... É... Não compreende. O indivíduo endomorfo... Geralmente ele tem o MC mais alto. E aí... Quando a gente fala assim... Ah, você tem que fazer a dieta de 30 a 50 calorias por quilo. No endomorfo não. No endomorfo essa dieta vai ficar de 20 a 30 calorias por quilo. Por quê? Porque o MC dele é muito alto. Então não pode usar essa conta dos 30 aos 50... Para o indivíduo endomorfo. Vai ser usando os 20 aos 30... Porque às vezes o MC do cara é tão alto... Ou seja... Ele é tão mais pesado em relação à altura dele... Que não vale a pena... É... Você... Usar uma dieta muito alta. Senão ele não consegue... É... Ele vai hipertrofiar... Mas ele vai embarrigar muito. Tá bom? E galera... Assim... Essa é uma aula bem técnica, né? Sobre isso. Então eu preparei assim... Duas surpresas para vocês. A gente vai ficar aqui junto... Até as... Até as 21 horas, tá? Mas a gente preparou duas grandes promoções hoje. A partir das... 21 horas eu vou estar lá no Direct. Então a gente tem 5 vagas numa promoção. E tem uma vaga só na outra promoção. Que vai dar direito a uma consulta com a nutricionista. E aí me chamem lá que eu explico como é que é. E para a galera que ficar aqui até o final da live, tá? Até as... Até as... 8h50. A gente vai falar o código... É... Do treino que a gente vai colocar amanhã. A meio dia lá no grupo do Telegram. Então... Quem não tá... Clica lá no link da Bill. É... E entra no nosso grupo do Telegram. E assim... É... Quando você pensar... Pô, mas não dá. Pô, mas não sei o que. Olha que legal, gente. Olha que inspiração, né? A Giovana evoluindo aqui. Nessa época ela falava que tinha bunda de urso. Eu morri de dar risada com ela. E ela vai evoluindo, né? Perdendo as calças. Inclusive... Como dizia ela. Mais uma calça que eu perdi. Então o corpo dela vai se transformando, né? Completamente. A perna aqui começa a secar. Ela começa a tomar... Outra forma no próprio corpo. Tá? Aí aqui a roupa já perdendo mais legs, né? Olha como o corpo vai se transformando completamente. Aqui ela com cinco meses já de treino. Aqui foi uma fase muito legal também. Da Giovana. Porque eles foram... Ela e o esposo foram lá pra Fortaleza. E ela treinou numa academia grande. Porque eles treinam em casa. Eles têm uma academia em casa. Mas lá na academia que eles treinavam. O pessoal ficou espantado com a força da Giovana. Então assim... Uma menina que treina em casa. Foi lá treinando uma Smart Fit. Meteu 70 quilos no agachamento. De boa. Entendeu? Por quê? Porque ela é uma ogrona. Ela nasceu ogrona, né? E aí fazendo a dieta direitinho. Trabalhando com volume grande. O corpo dela simplesmente se transformou. Tá bom? Então... Quem quiser, né? Me chama lá às 22... Até às 22 horas. A partir das 21 horas eu vou estar na Giretik. E agora aberto pra perguntas. Perguntas, 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 perguntas. Perguntas, galera. Perguntas. Amanhã a gente vai fazer uma live super top. Dona Anastácia. Boa noite, gente. Anastácia teve uma evolução impressionante pra primeiro mês de treino. Boa noite, prof. fofo do coração. Boa noite, dona Giovana. A musa da live hoje. Boa noite, Anny. Negativo, seu lado. Nada de boquinha na garrafa. Ah, eu tenho uma perfeita pra mim. Lins, vem treinar com a gente que a gente resolve o seu problema. Camilinha. Camilinha, boa noite, boa noite. Galera, perguntas, 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 perguntas. Obrigado, dona Giovana. Obrigado, dona Giovana. Obrigado pelas fotos. Eu acho que vai inspirar muita gente que tem dificuldade pra conquistar os seus objetivos. e você é um exemplo clássico, assim, de alguém que conseguiu, mãe, esposa, empresária e conseguiu. Ainda bate no Verlânio todo dia de manhã, né, Verlânio? Toma uma surra todo dia, não sabe por quê. Boa noite, prof. Galera, perguntas, perguntas, perguntas. Ela tá linda mesmo. Muitas calças perdidas, só para a cintura. Ah, não tem problema. O Verlânio, que é o nosso mestre artesão, vai te dar um monte de calça nova. Boa noite, Marcinha. Boa noite, boa noite. É possível ser ectomorfo e endomorfo ao mesmo tempo? Dani, é assim, ó. O endomorfo, endomorfia se refere à gordura, certo? O que você tá falando é, eu sou muito magrinha e tenho muita gordura. Então você tem predominância de endomorfia, de gordura, tá? O caso da Giovanna, a Giovanna é pauda. Ela já nasceu muito forte. Isso é genético. O que você é é uma menina magrinha que tem muita gordura. Só isso. Não, Magrelo, você não é tipo, não, não, não. Você é atlético, cara. Você é atlético e está provando isso com os treinamentos, como você evoluiu tão rápido no primeiro mês. Boa noite, André, boa noite, boa noite. A dona Jéssica também é uma aluna, gente. Jéssica Juliette é uma aluna endomorfa de raiz. Ela tá indo pra quinta semana, né, Jéssica? Já foram seis centímetros no abdômen, ou cinco centímetros no abdômen. E essa semana ela mandou pra mim assim, ah, prof, ela perdeu dois centímetros no abdômen, mas o glúteo dela cresceu. Ou seja, ela tá perdendo gordura, mas ela, como endomorfa e fazendo dieta direitinho, o corpo responde de um jeito tão diferente, que ela tá perdendo gordura e ganhando massa muscular com o treino que a gente montou pra ela. Eu quero treino para definição. Bora atingir 300, prof. Coloca no Telegram. O celular desligou, mas voltei. Altura dela? Giovana, quanto você tem de altura, menina? Eu não sei de cabeça, não. É a altura da Giovana. Lu, amanhã você vai estar na live, Lu. Você vai ser a musa da live amanhã. Amanhã eu vou fazer uma live como ser musa depois dos 45 anos. E a dona Lute Moreira aqui vai ser a nossa modelo da live, que é uma mulher lindíssima também. Pergunta não. Só pra dizer que estou apaixonada pela sua consultoria. Ah, que legal, Jéssica. Que legal. Eu fico muito feliz em ver você evoluindo tão rápido. Sou magrela. Quantas vezes devo treinar glúteo e perna por semana pra crescer esse glúteo e quadrispes? Você deve treinar de duas a três vezes por semana. Depende da fase de treinamento. Tá só monitorando aí, ô, seu Verlani. Endomorfo é o que acumula mais gordura na barriga? O endomorfo acumula mais gordura na barriga. Então ele tem que ficar com a boca muito fechada. A cervejinha atrapalha muito, Fábio. Muito, muito, muito. Ficaria feliz em perder as roupas, mas com ganho de massa. Olha, a gente tem várias alunas que também perderam as roupas com ganho de massa. Treinar três vezes por semana é suficiente para a hipertrofia de membro superior? Não, Francisco, não dá pra treinar mais do que três vezes por semana, né? Só resultados maravilhosos. Patinha, e você também, né, Patinha? Você tá maravilhosa, né? O tempo de recuperação é diferente de um mesomorfo comparado com o ectomorfo? Ele é diferente de um endomorfo, Vivi. Um endomorfo recupera mais rápido. O mesomorfo e o ectomorfo não. Aí ele se recupera na mesma velocidade. Camilo, não. Você pode fazer três vezes por semana abdominal tranquilamente. Perdar lá, em média, 30 quilômetros por dia é uma boa alternativa para trabalhar os membros inferiores? Ah, é melhor do que ser sedentado, né? Não é algo que vai te fazer crescer. Crescer. Crescer a perna, entendeu? Mas vai tonificar a sua perna. Boa noite, dona Simone. Boa noite. Chegando agora, qual o tema? Débora, o tema foi sobre endomorfia, né? A gente falou aqui da minha aluna, da Giovana, que era uma menina muito comilona, né? Que pesava 85 quilos e que ela conseguiu simplesmente transformar o corpo dela, mesmo sendo endomorfa, né? Que são os alunos mais parrudos, assim, que necessitam de um programa de treino mais específico para conseguir continuar sendo paúdo, mas ficar definido. Como saber do tempo ideal de recuperação, prof? Quanto maior o volume, mais demora ou outros fatores são levados em consideração? Vivi, quanto mais volume, mais demora. E aí, esse volume, Vivi, é também vezes carga, é dividido por peso corporal, entendeu? Então, é o número de exercícios, séries, repetições, frequência vezes peso corporal. Porque assim, vamos supor, eu pego você, todo treino que você usa, você está gastando lá com 60, 70 quilos. Vamos pegar o mesmo treino que vamos colocar 20 quilos, o volume de spanking, entendeu? Então, é todo o volume vezes a carga. Gente, todas as, então, todas as bebidas têm um valor calórico alto, né? Mas claro que uma taça de vinho não é algo que vai fazer grande diferença na sua vida. Mas várias cervejinhas vão, né? A dona Giovana... Gente, a Giovana tem um negócio muito louco. Porque ela ganhou peso nos últimos meses, né, Giovana? E a cintura dela diminuiu. Então, você vê como o corpo é muito louco do endomorfo, por exemplo. Ela ganhou tanto músculo treinando que o peso dela chegou a bater 65, né, Giovana? Aí depois você vai para 70, né? Você ganhou peso e a cintura diminuiu. Prof, por que os domingos a fome duplica? Não sei, Vivi, eu não tenho esse problema. Irmão, eu não tenho esse problema. Minha fome é sempre duplicada, todos os dias. Preciso de você na minha vida, Rodrigo. Vem treinar com a gente que com certeza a gente vai transformar o seu corpo. Cheguei agora, o que é isso de morfos? Os morfos ou os endomorfos são alunas como a minha aluna Giovana aqui, ó. Que é parrodinha, assim, sabe essas mulheres que é parrodinha? E que conseguiu transformar o corpo e ficar lindíssima, como ela está agora, com um programa de treino específico para... Uma breja só está tudo bem? Não, né? Uma cerveja só não vai fazer nada, né? Você vai lá e toma 12 cervejas? Aí, aí ferrou, né? Treinar em casa não é comum na academia, pois não tem peso suficiente para ganhar massa muscular. É verdade, você não vai conseguir ganhar o mesmo volume muscular em casa do que na academia, a não ser que você tenha as cargas para treinar. Dedeia, inspirador, né, Dedeia, Giovana? Inspirador. Ectomorfo e mesomorfo, qual a diferença? O ectomorfo, o de raiz, né? É o indivíduo que tem predominância do esqueleto sobre a massa magra e sobre a gordura. Então, é aquele indivíduo longilíneo, magro, delgado, delicado. E o mesomorfo já é aquele indivíduo parrudo, que já tem bastante músculo, tá? Mas também tem uma tendência a acumular gordura na parede abdominal, mas ele já é mais definido. Então, vamos pensar assim. O endomorfo, vamos pensar naqueles lutadores pesados de sumô. São endomorfos. Os mesomorfos, os caras dos 100 metros, os caras do vale tudo, o cara todo forte, mas definido. Ectomorfo, vamos pensar no corredor de maratona. Como saber o meu biotipo? Tem uma conta, Pathy, uma conta bem grande para isso, tá? Existem os de revista, né, os de livro, como a Giovana e outros alunos nossos, mas o somatotipo, ele é fenótipo, tá bom? Ele não é genótipo, você não nasce com ele. Você pode te transformar ao longo da vida. Mas é uma conta bem grande para fazer para chegar nisso daí. Vivi, basicamente, ele tem uma capacidade maior de acumular nutrientes, né? E o treino desgasta menos neles. O treino desgasta bem menos. É essa turma do The Strongman, Vivi. Aquela turma do The Strongman é tudo endomorfo. Aqueles caras gigantescos. E se você for pensar na prova do The Strongman, são provas de resistência, não são provas de força, né? Tem muita gente que fala assim, é o homem mais forte do mundo, mas é tudo prova que o cara faz um monte de vezes, entendeu? Tem algum tipo de cardio para quem tem labirintite? Beta, o que você não vai fazer é a esteira, né? Para quem tem labirintite, não faz a esteira. Eu colocaria na bicicleta, de preferência na bicicleta horizontal. Boa noite, boa noite, dona Leidiane. Sumou, é bom malhar perna no dia? Não, Camilinha, não existe malhar perna um dia e malhar gúteo no outro, tá? Se o seu professor fez isso com você algum dia, você vai, aproveita o dia dos professores, compra o livro de Cinesiologia da Musculação e dá para o seu professor. Por isso parei de beber, não sei beber só uma cervejinha. Boa, boa, é difícil, quem gosta de uma cervejinha é difícil. Até hoje tenho minhas dúvidas, não sei se sou ectomorfo ou mesomorfo. Anny, a grande diferença entre o mesomorfo e o ectomorfo é o desenvolvimento da força. O ectomorfo, ele sempre, se você pegar, você faz o ectomorfo hipertrofiar, mas ele sempre vai ser mais fraco do que o mesomorfo do mesmo tamanho, porque o ectomorfo, ele tem uma tendência maior de ser resistente e o mesomorfo, ele tem uma tendência maior de ser mais potente. Quantos exercícios abdominais por dia? Ah, Camilo, dois? Três vezes por semana é o suficiente. Eu sempre fui muito magra, mas agora estou achando que eu virei meso. É, você está crescendo, então o corpo tem uma tendência a ter o componente da musculatura mais envolvido. Basicamente, Camilinha, basicamente é isso. Não, Marcinha, um pedaço de pizza não. Você não pode fazer que nem eu fiz ontem, que eu comi oito ontem, né? Aí é claro que minha barriga não vai diminuir. Que veio uns amigos aqui em casa. Aí eu fiz a besteira de ir comer pizza com fome e comi oito pedaços. Ainda bem que a gente pediu... Vivi, tudo pode, né? Mas tudo que é bom é ilegal, imoral, engravido ou engorda, né? Então... Você faz essa análise para definir a estratégia do nosso centro, sim, Dri. Por isso que a gente pede foto, entendeu, Dri? Porque na foto eu bato o olho e falo... Ih, é grilo. Ih, é grilo, mas potencial para crescer mais rápido. Então, quando você bate e olha na foto... Porque tem umas magrinhas que são desnutridas. Tipo você, quando chegou. As magrinhas desnutridas. Tem umas magrinhas que você vê que a menina é magrinha, mas ela já tem todos os musclinhos ali. Ela só está mal treinada, mas ela já tem as forminhas ali. Você fala assim, caraca, se eu jogar um fermento aí, isso cresce rápido. Entendeu? Então existem as magrinhas e as magrinhas. Boa noite, Dani. Boa noite, menina. Prof, se eu comer dieta para hipertrofia, ganhar massa, mas ganhar muito, muito... Quer dizer que sou... Não, não. Nada. Não quer dizer que você é muito... É que você é endomorfa, não. Quer dizer que você está comendo mais do que você precisa, entendeu? Não tem esse papo de... De... Ah, eu vou fazer dieta para hipertrofia e vou ficar gorda. Não. Olha a Giovana aqui, ó. Como é que a Giovana perdeu a calça? Ganhou massa muscular? Claro que você era gordinha. Entendeu? É, aí que vem a pergunta. A Giovana era assim, certo? A Giovana ficou assim, certo? A Giovana gastava com 10 quilos, agora ela gastava com 70. A Giovana perdeu as calças. Né? Beleza. Problema do Verlânio. Não tem nada a ver com isso. Então, a culpa é da dieta? Não, né? Camilinha, o sumô não é para glúteo. O sumô é um agachamento normal, tá? E não existe treino de perna e bunda. É tudo no mesmo dia. Coxa e glúteo é tudo no mesmo dia. Silvia, quem é indo? Na verdade, quem é indo não. Todo mundo, né? É muito melhor você treinar mais vezes na semana do que menos vezes na semana. É muito melhor treinar 6 vezes do que treinar 3 vezes. Nossa, Fábio, alguém te falou isso, Fábio? Sempre ouvi falar que fazer abdominal para quem está gordinha não é bom. Fábio, se foi algum professor que te falou isso, você pede o crefe dele, denuncia ele para ver se toma o crefe dele. Que é desse fermento. Dona Simone, você ainda tem mais dois meses com a gente para perder essa barriguinha. Sou uma magrinha dos musclinhos. A mal treinada. Então vai crescer. Qual o plano a Giovana fez? Em quanto tempo começou a ter resultados? A Giovana já começou a ter resultado no primeiro mês de treino, né, Giovana? Aqui no Emusculação Lá ele não tem esse papo de demorar seis meses para ver resultado não. Gente, aqui a coisa é na pancada. Vivi, o fato de ter dor muscular não quer dizer que não supercompensou, tá? O fato de estar com dor muscular quer dizer que ele está com o processo inflamatório acontecendo nas proteínas, na banda estrutural, na banda estrutural, nas bandas estruturais, na banda Z. Mas não quer dizer que ele não supercompensou. Deise, vem treinar aqui com a gente que você cresce, mulher. Com certeza. Magrinha é mais fácil, gente. Magrinha, a Adri aqui que chegou aqui magrinha pra caramba. Tá ficando linda. Já tá aí, claro que ela tá perdendo a calça, né? Que ela tá prestes aí por 38, mas aí o problema é dela. Meu problema é deixar a bunda dela grande. Eu sou a magrinha, duas leves... Não entendi. Como funciona seu programa? Estou paralisada nos resultados. Vanessa, basicamente você vai contratar, preencher a avaliação, me mandar uma foto com roupa de treino. A gente tem uma avaliação gigante lá. E aí com os dados da avaliação a gente vai traçar uma estratégia de 20 semanas, tá? Com o objetivo final. E todo mês você manda a ficha de avaliação pra ver se as metas estão sendo cumpridas. É basicamente isso. Não te largo mais. Pô, e foi muito legal o seu resultado de primeiro mês, né Simone? Quero perder as calças. Antônia, você vai ser outra que com certeza vai perder as calças. Vamos fazer uma live aqui. Como ficar bunduda aos 48 anos. Que esse mês provavelmente, Antônia, vai dar mais de um centímetro no glúteo. E quanto de corpo tá bacana, mas o bucho não sai. O bucho não sai porque o treino e a dieta ainda não estão corretos pra te dar o bucho. Ah, Fabiá, mas aí, puta, não. Não, aí, cara, tipo, isso daí é negocinho da TV, aí não. Aí é tabajarice total, né? Para crescer é melhor. Qual Whey? Isolado ou concentrado? Neide, pra crescer você não precisa tomar Whey, né? Primeiro ponto. E concentrado ou isolado dá na mesma, tá? Toma o concentrado que é mais barato. Ó, além da Giovana, que teve resultados muito legais, o esposo dela aqui, o Verlânio também tá falando, né? Resultados instantâneos. Hoje o Verlânio treina muito mais pesado que muito bombado lá da academia. Renata, vem treinar com a gente. É possível crescer treinando em casa com uma barra de 36 quilos de anilhas? Nada, você já tem um peso legal. Já dá pra ter um resultado legal com isso daí, né? Porque a gente já tá falando de pelo menos 46 quilos de peso. Dá pra ter um resultado bem legal. Estou emagrecendo e ficando flácida. Então, você está emagrecendo da forma errada. Por isso que tá ficando flácida. Ó, olha que coisa louca que tá me dando tchauzinho aqui, ó. A dona Kleine, que é uma corredora que a gente tem aqui, mas agora o joelhinho dela não tá muito católico. E ela está correndo muito, fazendo muito menos aeróbio, né, Kleine? E a barriga dela está diminuindo, as coxas dela estão aumentando e ela tá fazendo menos cardio. Outra aluna também que... Que a Fran Bor 03, que mandou uma foto essa semana, que é impressionante a evolução, é a Francisca aqui. Professor, não tenho mais dores musculares no dia seguinte. É normal? É normal, Dani, e é bom, né? Você começa a crescer mais rápido. É, você tá com dor por quê, né, Vivi? O que você foi fazer lá com o treino do colega lá, né? Você não foi brincar no parquinho? Agora vai treinar. Seu programa é só pra mulheres? Não, não é só pra mulheres, Camilo. Mas tem pouco homem aqui, deve ter uns 100 homens na consultoria, no máximo. Que geralmente são os maridos, né, maridos e namorados. Mas não tem mais do que 100 homens. Deve ter umas... É, no máximo, uns 100 homens. É melhor musculação primeiro, aeróbico depois? Não, não é melhor musculação primeiro, aeróbico depois. Eu estava comendo muito, mas esse mês... É, se você é o tipo da aluna que não pode, porque assim, você já tá toda formadinha. E você é bem atlética. Se você sair da dieta... É pança. Saiu da dieta é pança. Mesmo treinando em casa, ganhei... Então, você vai ganhar. Isso é uma coisa importante, gente. Professor, treinar em casa aumenta a massa magra? Claro que aumenta a massa magra. Mas você não vai ficar a musa fitness, né? Não vai ficar a boladona. Por quê? Porque vai chegar uma hora que não tem mais carga. Aí o processo empaque, entendeu? Mas ganha. Claro que ganha. Sim, Daisy. A dieta de definição do endomorfo tem que ser mais restrita do que a dos outros biotipos? Sim. Sim, Daisy. Tem que ser mais estreita. O endomorfo é aquele indivíduo que sofre muito. Sofre muito com a dieta. A divisão ABCDE é correto? Se for pra um homem, eu vejo com bons olhos. Uma mulher usar ABCDE... É... Teria que ser uma fisiculturista, né? Caramba, Lediane. Deu dois centímetros no primeiro mês? Thaís, se a flacidez for na pele, não tem treino... É... Não tem treino que corrija, tá bom? Não tem treino. Se a flacidez for banha, o treino vai te dar. Mas se for na pele, não vai rolar. A divisão... Ah, você... Não, Li, essa divisão ABCDE é uma divisão masculina, tá? Ou pra alunas muito avançadas, que são fisiculturistas, algo do tipo. Ó, gente, isso aqui é um exemplo... Paulinha, primeiro mês, né? Ou segundo mês. Estou amando os treinos. Estou indo três vezes na semana e o pessoal da academia começou a elogiar. Dizendo que minhas pernas estão crescendo. Top, treinava demais. Não crescia. O treino, gente... Ele tem que estar no volume correto pra cada nível de aluno. Porque senão o corpo não consegue supercompensar. Se ele não supercompensa... Você não hipertrofia, entendeu? É certo fazer duas vezes aeróbico no dia? Não, Marcinha, não é nem certo, não é errado. Depende do aluno, né? Depende do aluno, depende do objetivo, depende de um monte de coisa. Treino todos os dias e o aeróbico? Dependendo do aluno, o aeróbico também pode ser todos os dias. Conhece o cogumelo H... Não, Vivi, cogumelo não. Cogumelo pra hipertrofia, não. Não rola. Aquelas barras de academia pesam uns 15 quilos, senha Nidia? Pra fazer a estife. Então, a barra da academia, ela vai pesar de 8 a 20 quilos. Depende da barra. É que minha cabeça... Ah, gente. Fico perplexa com você... Como você consegue dar atenção e conhecer de verdade cada um de nós. Com tantos alunos assim. É que minha cabeça é muito grande, mas é fácil, gente. Eu dou apelidos pra vocês. Eu dou muito apelido porque é muito fácil da gente ir dividindo. E, assim, os anos de docência... Você dá aula numa classe, dá aula numa outra classe, tem 70 numa classe, 70 numa outra classe. Você tem que ir guardando a fisionomia das pessoas e particularidades de cada aluno. Então, pra mim é fácil isso. Vem treinar com a gente, Vânia. Prof, eu tomo termogênico da Muscle Tech. Drox Cult, Hardcore. Pra ficar o dia no pique. Atrapalha na hipertrofia? Não, vivi. Aquela ali é cafeína. Mais nada. Estou ansiosa pra ela me escrever nessa consultoria. Vem treinar com a gente. Me chama no Directic pra ganhar a nossa promoção. Testosterona baixa dificulta para ganhar massa magra? Qual suplemento para tomar pra aumentar? Aline. Não, testosterona baixa na mulher não afeta em nada a hipertrofia, tá bom? Vai afetar sua libido, seu humor, um monte de coisa. Mas na hipertrofia não. O problema da hipertrofia não é a testosterona baixa. O problema da hipertrofia é se fosse o estrogênio baixo, tá bom? Testou um isolamento por dia por causa do... Testou um... Não, estou em isolamento por causa do Covid. Estava treinando todos os dias. Esses dias sem treino vou perder músculos que ganhei. Não, você vê, eu não vai, não. Paola, foi fofo a primeira semana? Ah, Giovana. Ah, Giovana. Você deve receber o treino, Giovana, terça-feira. Gente, agora a gente está com mais uma professora que vai trabalhar no atendimento ao cliente, tá? A professora Daniela. Então, esse primeiro contato, agora no pós-venda, vai ser feito pela Daniela. Depois eu entro em contato para ver como é que está. Mas qualquer dúvida, pode me chamar. Ela vai dar meu WhatsApp no primeiro contato. Porque se não, o que a Adri falou, é verdade, eu conheço todo mundo, mas é tanta gente chamando para tirar pequenas dúvidas sobre coisas do aplicativo, que às vezes atrapalha na hora de fazer o treino. Entendeu, Giovana? Ah, então agora a gente contratou mais uma professora que ela vai tirar dúvidas simples sobre senha, sobre onde achar o treino, coisas que têm uma importância mais administrativa. E ela também trabalha, vai começar a trabalhar com a gente a partir de amanhã. Como faço aeróbico, divido de manhã em uma... Não, no sul, o aeróbico não é algo simples, assim, o fato de ir para a esteira e chamar de aeróbico, tá bom? É algo bem mais complicado do que isso. Só esperar passar a pandemia para entrar nesse time do Musculação Online. Ah, que legal. Professor, um indivíduo que trabalha em média 12 horas por dia, dorme em média 4 horas, há a possibilidade de ganhar... Cara, não, né? O cara tá... Se o cara não morrer em 2 anos, trabalhando 18 horas e dormindo 4, já tá bom, né? Pensar em hipertrofia nessa situação, nem pensar. Conhece a massa 3200? Só ela resolvia o meu caso. Mas teve uma hora que empaquei, não evolui mais. Anny, é uma forma de você consumir calorias. Mas sabe o que acontece, Anny? Você treina demais, por isso que você não cresce. Gente, vocês não crescem porque vocês treinam demais. E vocês, assim, treinam de um jeito, num nível, que é até engraçado. É bizarro a quantidade de treino que vocês fazem. Porque você acha que você é a primeira magrinha que chegou aqui e vai ficar assim? Não, vocês fazem os treinos totalmente sem perna e cabeça. Quando eu vou perguntar, por que você faz isso? Uma menina que nem essa daqui, que usava a calça 32, agora usa 38. Por que? Treina demais, demais, demais. Treino totalmente sem perna e cabeça. Sem nenhum motivo de ter um treino com um volume tão grande. Não, Washington. Não... Com esse volume de trabalho e essas horas de sono, esquece. Sem chance. Olá, do que vai falar hoje? Ju, eu já falei, né? Eu falei sobre treinamento pra endomorfos. São indivíduos como a nossa querida Giovana aqui, que é mais parrudinha. E como que a gente faz o endomorfo ficar definido, né? Como que faz ele perder a calça? Também é empreendedor, você passa muita segurança pros alunos. Anny, aqui a gente só trabalha com a ciência. Essa semana eu devolvi o dinheiro pra uma moça, que ela falou pra mim assim, não, eu só quero treinar dois dias, eu não quero fazer dieta e eu quero definir. Aí eu falei, ó, chamei o financeiro, eu falei, devolve o dinheiro, porque assim, eu não faço tabajarice aqui. Eu podia ficar quieto e falar, tá bom, tá bom, tá bom. E me mandar um treino qualquer lá e ganhar o dinheiro, mas não. O melhor marketing que tem são os alunos tendo resultado, né? Porque eles indicam, as amigas vêm, e é assim que a consultoria cresce. Rapaz, eu não aguento. Sonho meu, família. Já tá no 38, Dri? Dá pra fazer o treino em uma hora? É, você que vai falar a conta tem o tempo pra treinar. A gente tem alunos aqui, treina em meia hora, né? Porque na avaliação você vai colocar, vou treinar tantos dias, tenho tantos minutos pra treinar. A conta que você faz, são de até cinco minutos pro exercício. Então, se você falar, tenho 30 minutos, eu sei que eu posso dar um treino de seis exercícios, né? Basicamente é isso. Até hoje, eu olho meu treino e penso, só... Paulinha, como você, 80% fala isso. Mas professor, se eu vou treinar isso, eu fico pensando, caraca, da onde esse povo tira que tem que fazer mais do que isso? É bem engraçado, viu Paulinha? É bem, bem engraçado. É bem engraçado o... A ideia que vocês têm de treino, né? Prof, quero ficar enorme. Posso comer comida de verdade? Sem dó... Não, Vivi, nada de ficar... Você vai ficar enorme, Vivi, mas a gente vai devagar. Você tá ficando enorme, né? Porque você era uma magrelinha e já ganhou aí uns cinco quilos. Mas se comer demais, você vai ficar barrigudo e eu não quero. Vocês passam treino pra fazer na academia? Sobre aí, a gente faz na academia, em casa, onde o aluno colocar que ele vai treinar, o treino vai ser montado pra esse local. Por exemplo, a aluna hoje da live, a Giovana, eles treinam em casa, mas eles têm uma mini academia em casa. Em média, quantas horas podemos treinar? Som endomorfo. Nada. Você pode ter até dez horas por semana, né? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele fala em até doze horas por semana de exercício físico. Melhor consultoria do universo das galáxias. Marcinha, eu quero uma declaração do seu esposo, hein? Dividir os treinos em AB, tudo bem? É uma forma de dividir o treino. Não é a única forma de dividir o treino, mas é uma forma de dividir o treino. Tenho a mesma vontade. Ah, Adri, você é uma querida. Perguntei tanto se estava certo que o próprio vai achar que sou burro. Mas é... Então, mas sabe o que acontece, Paulinha? O treino da academia é gigante porque o cara, ele tem que massacrar o aluno pra... Porque como ele é inseguro, ele não sabe direito o que ele está fazendo, ele tem que massacrar o aluno pra falar assim, tá vendo? Meu treino é foda. E eu não tenho que falar meu treino é foda, eu tenho que falar assim, caralho, tá vendo? Você está gostosa. Ponto. Então, os alunos que têm paciência e esperam as coisas acontecerem, naturalmente eles vão ter um resultado. E hoje, como a gente tem muitos cases, a galera que vai entrando, vai... Já vai chegando aqui entendendo que é diferente aqui. Aqui não tem esse papo de massacrar o aluno. Aqui é deixar o aluno gostoso. Eu não preciso massacrar ninguém pra isso. A creatina pode ser tomada todos os dias, mesmo sem treinar? Sim, Flávia. Por quê? Porque se você não toma no dia que você não treina, a concentração cai. Porque a creatina não é pro treino, a creatina é pra repor, você vai gastar no treino, entendeu? Na academia que treina, o instrutor passa o treino e coloca o card no descanso de cada sede. É uma forma de treinar, Beto. É uma forma de... de prescrever o treino. Ansiosa pra iniciar o meu treino amanhã. Tô amando me ver no espelho. Aí, Dani, que legal. É pro segundo mês, né, Dani? De consultoria, né? O que é mais legal é isso, Dani. Pegar alunas avançadas como você e, de repente, você toma um choque. Você fala, caraco, treinei tantos anos e... e não foi tão rápido assim, entendeu? Isso que é legal. Verdade, prof. O prof da academia fala, só isso, o seu treino? Eu falo, só, relaxa, meu personal, sabe o que tá fazendo. Isso é... Não, e é... Isso é a prova dos nove, né? E ele fala isso. Ai, que beleza, né, Paulinha? Que beleza. Qual a quantidade certa de creatina? Eliane, é 0.03 gramas por quilo. Creatina antes ou depois dos treinos? Flávia, tanto faz. Antes, depois, tomar de manhã, à tarde, à noite, não muda nada. Essa semana, anotei que um personal da academia incluiu alguns exercícios do treino que você passou pra mim. Ah, não tem problema, deixa ele copiar. Queria estar ansiosa pro treino novo de amanhã, mas estou com medo. Não, Vivi, não tá, não. Tá tranquilo o treino. Você já passou da pior fase, Vivi. Você já entendeu o processo, então, pra você, acho que é mais tranquilo. Você já passou daquelas fases de força, né? Tá de boa. Acho que não tem nada muito pesado, assim, né? Ah, tem umas perguntinhas aqui, gente. Vamos lá. Nela foi trabalhado dieta com suplementação? Lucivan, aqui no Musculação Online tem uma coisa que eu não falo é de suplementação, tá? Porque só se o aluno tiver uma necessidade muito específica pra suplementar. Dificilmente eu falo de suplementação com alguém e ela faz a dieta bonitinho. Então, não precisa de suplemento nenhum. Qual o volume semanal ideal para glúteos? Everton, ele vai até 45 séries por semana. Até! Acredito que já tenha respondido, mas perdi indo mesmo treinando para hipertrofia? Não entendi, Fran. peso 61, nutricionistas passam 9 gramas. É, Eliane, não entendi a conta que ele fez, não sei se é numa fase de saturação, mas a conta, se você entra lá, consenso americano de medicina esportiva, procura, eles dão a dosagem da suplementação de queratina. Onde eu treinava só tinha o dono, nunca tinha o instrutor. As que tem são longe da minha casa. É, Eliane, tem esses problemas às vezes, né? Não sei o que fazer mais, meu glúteo não está querendo crescer, só vejo a coxa engrossando. Me dá uma dica por favor, Noemi, a dica é que seu treino está errado, Noemi. Se você estiver fazendo o treino certo, o seu glúteo vai crescer. Vem treinar aqui no Musculação Online, que eu garanto que ele vai crescer, mulher. Qual o melhor suplemento para quem treina em casa? Tânia, não existe melhor suplemento. Suplementação para hipertrofia é creatina e proteína se já estiver fazendo a dieta certa, tá? Se você tomar suplemento sem a dieta da nutricionista, você basicamente está chegando dinheiro no lixo. Correr na terceira, antes ou depois dos treinos para hipertrofia 15 minutos? Flávia, não gosto da opção de corrida, tá? Não vejo com bons olhos. Tem o diástase, o que fazer para perder a... Isso é uma dúvida muito grande, é uma confusão que a mulher ainda faz. Tem o diástase, o que fazer para perder a gordura da barriga? Diástase, não tem nada a ver com banha, tá? A diástase é um rompimento da linha alba, ali no abdome, mas a banha você tem que amanecer, entendeu? A diástase não dá banha, entendeu? A banha estava ali. Quero me inscrever e ficar gostosona. Vem treinar aqui com a gente que você vai ficar gostosona também. Sim, Fran, o Endo pode fazer card todos os dias. Perguntas, galera, perguntas, temos mais quatro minutos de live, perguntas, perguntas, perguntas. Nada, a caminhada todos os dias eu não vejo nenhum problema, mas tem que ver quem é que está caminhando. Então, assim, uma menina magrelinha que caminha todos os dias, pode ser que as calorias que ela esteja gastando nessa caminhada vão fazer falta para gerar hipertrofia, entendeu? Esse é um problema que pode estar acontecendo. agora, uma menina endomor vai fazer caminhar todo dia, aí não tem problema. Meu sonho é treinar com vocês, moro em Goianésia e Goiás, mesmo assim, obrigado pela dica. Não, mas qual o problema de você treinar com a gente? Pode ir em Goianésia? A gente tem um monte de aluno no Japão, Goianésia é partilho pra caramba. Cadiz que substitui a corrida? Ah, o elíptico, a bicicleta, a escada, o remo, a caminhada com inclinação? Comecei seu programa de treinos essa semana, nas primeiras semanas de treino, o peso é o mesmo ou já pode ir aumentando? se você consegue aumentar o peso, sabe o que aconteceu? Na primeira semana que você tinha que testar a carga, você não testou. Porque assim, se você na primeira semana encontra o seu máximo de carga, com certeza, com certeza não era a carga adequada, entendeu? Porque você tem que encontrar o seu limite na primeira semana, provavelmente você não consegue mais aumentar a carga nas outras semanas, mas isso é bem normal. Mas mantenho que fazer o cardio para não ganhar gordura no abdômen? Não, Flávia, não tem que fazer o cardio para não ganhar gordura no abdômen, isso daí é folclore, tá bom? a função do cardio não é essa. Vivi, o volume de treino aumentou, eu quero que você encorpe mais, entendeu? A ideia agora é que você fique parruda, né? Bem parruda. Juliana, eu já escutei esse papo de agravar de astase com abdominal, isso é com um agachamento, isso é folclore, Juliana, isso é folclore, tá? Nada vai agravar a diastase, só que o que acontece, tem uma turma que para vender o tal do tratamento para a diastase, aí você não pode fazer abdominal, aí você não pode fazer agachamento, aí você não pode fazer o que? Aí eu perguntei uma vez para essas pessoas, mas diz uma coisa, e as atletas que foram mães e tem diastase, elas param de treinar? Não, mas veja bem, aí, aí, entendeu? Porque, imagina, uma atleta do futebol, ela teve o bebê, uma atleta do vôlei, ela teve o bebê, ela teve diastase, e aí? Meu, ela vai voltar, vai fazer abdominal, vai fazer agachamento, vai fazer tudo, e também o abdominal, o agachamento, não vai perder a diastase dela, tomo pré-treino antes do treino, e pós-treino, tomo glutamina, leucina, BCAA, isolado, o que acha? Eu acho, Marcinha, que você está jogando um dia, não no lixo, mulher? Caramba! Você está jogando um dia, não no lixo, disso tudo que você está tomando aí, tirando o whey protein, que podia ser concentrado, o resto você jogou dinheiro no lixo, eu acho que te enganaram, perder gordura aumenta a massa magra, ao mesmo tempo, é possível? É possível, com o treino correto, e a dieta correta é possível, estou com o mesmo peso, mas estou achando que perdi volume na perna, se você está com o mesmo peso, e perdeu volume na perna, é que você ganhou gordura na barriga, né? Bom, você também pode ter aumentado a densidade muscular, e ter perdido gordura nas coxas também. Seja bem-vinda, Nara, isometria, substituindo o descanso? Não, se você colocar isometria para substituir o descanso, você não está descansando, né? Você está fazendo isometria? O start te atende muito bem, se você tem nutricionista, o start é suficiente para você. Qual o trabalho de cardio para ter massa magra? Não, Cintia, fazer o cardio não vai ajudar a ganhar massa magra. Cardio intenso ou moderado? Atrapalha na hipertrofia. O cardio intenso, dependendo do volume, atrapalha na hipertrofia, dependendo do indivíduo, atrapalha na hipertrofia. Não tenho barriga grande, faço dieta para ganhar massa muscular, e treino certinho. Mas tenho medo de ganhar. Até o pré-treino, parei de tomar, o treino estava totalmente errado. Paula, isso é muito normal, tem muita gente que vem para mim e fala assim, professor, mas eu preciso de alguma coisa para dar energia, eu fico pensando, cara, para que alguém toma pré-treino para ir para a musculação? Às vezes a pessoa precisa estar muito cansada, trabalha o dia inteiro, mas é muito isso que você fala, Paula, a galera passa um treino tão errado, tão errado na academia, que o aluno precisa de estimulante, porque para fazer musculação não precisa de nada, mas é verdade isso que você falou, Paula, muita gente já reclamou disso para mim. Não, eu preciso de um pré-treino para dar energia, para fazer musculação, é, se fosse para correr, mas não, é para fazer musculação. Puta, o treino está muito errado. O que você diz do BCAA aplicado? Eu acho que ele é folclórico do mesmo jeito que o BCAA oral. Eu tomo pré, o certo. Marcia, o certo não é tomar nem pré, nem pós-treino. O horário que você vai tomar o whey protein, é o horário mais adequado para bater ao consumo de proteína do dia, só isso. Meu treino quase me mata de cansaço, muito intenso e pesado para hipertrofia, não precisa disso tudo. Juliana, você falou duas coisas erradas. O treino não é intenso, porque ele é volumoso. O treino, ele é só volumoso. E, se precisa disso tudo, você precisa de um treino bem pesado. Todas as meninas aqui, agacham muito pesado. A Giovana, aqui da live hoje, agacha com 70 quilos. A gente tem alunos aqui na live que estão agachando com 100 quilos. Mas eu não preciso de um treino de mais de uma hora para fazer, para gerar hipertrofia, entendeu? Você precisa de carga e de variação das repetições de 4 até 50 repetições. Oi, Marcelinha! Não, você, Felipe, você não vai recuperar rápido, né? Lúcia e Felipe, você só vai recuperar, mas não vai ser rápido. Faça um breve resumo sobre os três planos. Estou na dúvida entre o segundo e o terceiro. Anny, a grande diferença entre o segundo e o terceiro é a nutricionista e a periodização individualizada. Então, assim, ah, eu quero, pelo valor, compensa pegar o Max 12. Porque você vai ter a periodização individualizada e não por nível e vai ter o trabalho com a nutricionista, entendeu? Então, pela diferença de preço, compensa o Max 12. Rô, tomar melatonina realmente é benéfico para o sono? É, na nossa cidade é. Na nossa cidade, a melatonina faz uma, inclusive, o Henrique, que o meu médico quer passar para melhorar meu sono. De nada, Flavinha. Então, Marcelinha, meu pré e pós é refeição. Dá na mesma. galera, eu já vou. Amanhã a gente vai falar sobre avanço, afundo e búlgaro. Vai comparar os três, tá? para o treinamento com foco no glúteo. Espero vocês aí às 20 horas, vai ser bem legal. A gente vai mostrar qual é o melhor deles, mas quando usar cada um, em que situação. Beleza? Pro glúteo máximo, para quem tem dificuldade, alguém falou na live, aqui eu tenho dificuldade do glúteo. Amanhã eu vou explicar um pouquinho sobre como resolver este problema. mal.